Bem-vindos ao canal Café com Livros, meu nome é Luiz e hoje eu vou falar sobre Os Herdeiros de William Golden. Essa obra ele escreveu depois do Senhor das Moscas, para o autor é a obra preferida dele. Ele trata de modo ficcional do encontro entre sapiens e neandertais. Ele faz um exercício de imaginação aqui para descrever como esse encontro teria se dado. No início da obra a gente tem um grupo de neandertais, um grupo pequeno, que está migrando. Esse grupo ele acompanha as estações nesse processo de migração. Então é crucial que eles conheçam como detalhes o momento certo de migrar, porque caso eles não façam isso na hora certa, a morte vem para eles de uma forma assim terrível, porque eles acabam ficando expostos em lugares onde não teriam como sobreviver. Então conhecer bastante as estações é algo muito importante para o grupo. E aí tem um ancião no grupo que é a pessoa responsável por conhecer essas mudanças das estações. Esse grupo vai para um local onde eles vivem num aspecto muito parecido, eu não sei se todo mundo já viu, com aqueles dois bichinhos do Rei Leão, as duas personagens, Timão e Pumba, onde eles vão a uma espécie de paraíso, onde eles coletam tudo da natureza. Larvas, insetos, cogumelos, carne que eles pegam, que um outro animal abateu, eles não conhecem exatamente a violência desse grupo. É um grupo bastante tranquilo, bastante pacífico, que só retira da natureza aquilo que a natureza oferece sem um esforço muito grande e sem brutalidade. Eles vão, inclusive quando eles encontram um animal abatido por um predador, eles vão dizer que não foi culpa de ninguém. É como se fosse uma espécie de dádiva da própria natureza. Eles disputam esse animal morto com hienas, aqui também é um pouco simbólico, esse animal foi recém abatido por o que eles chamam de um gato, e eles vão comer essa carne a partir de um animal que foi abatido por um predador, que eles não abateram. Então eles têm um pouco dessa sensação de não ofender a natureza. Eles chamam de oa aqui, como se fosse uma grande mãe. E eles vivem nesse mundo meio que num paraíso, como eu disse para vocês, comendo brotos, larvas, insetos, cogumelos, frutas, enfim, sementes também. Então é assim que eles vivem, bem tranquilo. O que a gente observa logo no início da obra é a dificuldade que eles têm para vocalizar o pensamento, vocalizar as sensações, os acontecimentos, eles têm muita dificuldade com isso. Então quando um evento novo acontece, algo diferente acontece, eles não conseguem comunicar isso de maneira satisfatória dentro do grupo. Isso é vital, isso aqui acaba trazendo complicações graves para eles, em função dessa dificuldade de comunicação, principalmente de eventos novos. eles são bastante literais nas observações, na relação com o mundo que eles têm. Então eles associam muito cheiros, cores e visões a algo bem concreto na natureza. Então eles fazem essa associação direta. Eles associam muito, eles fazem muita associação e têm uma dificuldade muito grande com a abstração. Isso ficou muito claro nesse grupo aqui. Mas é um grupo bastante feliz, bastante unido, bastante próximo, que tem essa proximidade, que remete a um amor familiar muito profundo. E aí acontece um grande evento, que é o contato desses neandertais com os sapiens. E aí eles não conseguem entender direito o que está acontecendo. Eles não conseguem comunicar. Os primeiros a terem contato não conseguem comunicar direito para o grupo o que está acontecendo, o que aconteceu. E é terrível para eles esse encontro. Esse encontro traz para eles consequências gravíssimas. Eles vão sofrer muito. Inclusive o grupo vai ser devastado por esse encontro. Nessa devastação, nesse problema, o sentimento de amor dentro do grupo é bastante comovente, porque a gente percebe o quanto eles gostam, se gostam entre si, e o quanto eles estão sofrendo com as perdas que vão acontecendo. Então o protagonista da história é um sujeito chamado Locke, que é um neandertal. Tem um momento que ele se afasta da companheira dele e a reencontra. Quando ele se reencontra, ele tem expressões bastante espontâneas de satisfação, de alegria, de sentimento, que é bem concreto, é bem absoluto, é bem total. Não tem muita alegoria, não. Ele quer tocar o rosto, ele quer tocar o cabelo. A sensação de reencontro, de presença e de amor aqui, ele é nesse sentido. Ele não é abstrato. Ele é muito concreto, ele é muito totalizante até. E a falta também tem essa mesma proporção e que causa um sofrimento terrível para esse grupo. Ele vai dizer, ele tem um momento que ele reencontra a companheira nesse conflito que vai se estabelecer entre os sapiens e os neandertais, que ele vai dizer, olha, é muito ruim ficar sozinho. É muito ruim ficar só. E aí ficar sozinho aqui não é só ficar sozinho do grupo, mas ficar sem a companheira que ele gosta muito. E aí ele vocaliza isso e eles começam, a partir dos problemas, eles começam a vocalizar o que está acontecendo. E aí eles começam a ter percepção da tragédia que se abateu sobre eles, que foi o contato com os sapiens. Mas aí, como quase tudo na vida, na história da humanidade, eles só têm uma percepção maior dessa tragédia quando ela já se estabeleceu. Ela começa aos poucos e depois ela adquire uma proporção que devasta o grupo. E aí, quando o grupo é devastado, é que eles vão perceber o que realmente está acontecendo com eles. E eles vão vocalizar isso no sentido assim, de que o outro, eles vão chamar de outro, esses sapiens, é como se fosse um inverno, um tronco que tivesse passado sobre o grupo e acabado com o grupo, destruído o grupo. Logo no final da obra, a gente tem o ponto de vista dos sapiens. Eu acredito que herdeiros aí, porque nós somos herdeiros desses sapiens. E aí a gente já vê um outro lado de uma especulação mais complexa da realidade, mas uma especulação mais complexa que é bastante, eu diria assim, envenenada por uma certa maldade que os neandertais estariam desprovidos dela. E essa maldade, o autor é bastante pessimista como uma visão do homem, da humanidade. Ele vê a humanidade como uma, como algo onde um mal acontece e acontece com muita frequência. O mal toca as pessoas com muita frequência. O mal acaba, mesmo de maneira não intencional, ele acaba se impondo sobre a realidade. A figura humana, ela tenderia mais para o mal do que para a bondade. Então, esse sujeito, esse autor, ele é bastante pessimista enquanto visão do homem, enquanto visão da humanidade, e isso fica muito claro na obra dele. Ele tem uma visão um pouco amarga da humanidade. São sentimentos ruins, pensamentos ruins, a violência muito bruta, muito constante. eu recomendo essa obra porque são poucos os casos de obras de qualidade que a gente tem tratando de forma ficcional esse encontro. É fruto da imaginação dele, fruto de uma imaginação bastante fértil, mas que ficou muito bem construída. Vale bastante a pena ler essa obra. Eu recomendo bastante. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.